Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ruth, seja muito bem-vindo ao meu canal de receita. Hoje eu trouxe uma receitinha maravilhosa, que é um bolo mole, super cremoso. Ele é estilo um pudim, mas não é pudim, não precisa de banho-maria. Bateu, assou, tá pronto! Muito prático! Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, fazer essa receita, vir me falar o que achou e não esqueçam, gente, do like. É muito importante para o nosso canal, tá bom? Então é só vir comigo para a minha receita. Gente, esse bolo é maravilhoso, é muito prático, porque a gente já faz tudo no liquidificador, né? Uma coisa que eu ia falar para vocês, antes de fazer o bolo de vocês, principalmente esse aqui, que é um bolo mole, demora mais para cozinhar, já deixar o forno pré-aquecendo, tá? O meu está pré-aquecendo a 200 graus e certificar que todos os ingredientes estão em temperatura ambiente, tá bom? Não pode ter nada gelado. Então vamos começar. Eu vou usar 3 ovos nessa receita, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 xícara de açúcar. Eu vou usar também 3 colheres de sopa de leite em pó, que deixa delicioso o nosso bolo. Gente, eu também vou colocar uma pitadinha de sal. É muito importante colocar uma pitadinha de sal no seu bolo, porque realça os sabores dos ingredientes, tá? Vou colocar assim, ó, uma pontinha de sal. Vou colocar um vidro de leite de coco de 200 ml. Eu também vou usar uma lata de leite condensado de 395 gramas. Vou adicionar 2 xícaras de 200 ml de trigo. Gente, eu vou deixar todos os ingredientes em grama, em xícara aqui embaixo, no box de informação, tá bom? Aí aqui eu tenho 800 ml de leite, que são 4 xícaras de 200 ml. Aí tipo assim, esse meu liquidificador, ele é grande, então dá pra mim bater tudo aqui, né? Mas se o seu for pequeno, aí o líquido, você deixa por último, coloca metade, aí depois no final. Quando desligar o liquidificador, aí vocês pegam e adicionam e depois só misturam com a colher, tá bom? Aí aqui eu vou dar uma batidinha de 3 minutos e já volto. Gente, a minha forma mede 23 x 7 cm de altura, tá bom? Eu untei ela com margarina e trigo. Agora é só colocar a mistura. Vocês viram que a massa é bem líquida, então por isso demora mais ou menos 1 hora e meia no forno. Só que depende do forno, tá bom? A dica que eu dou pra vocês é que vocês deixem o máximo de tempo no forno pra ele ficar bem douradinho aqui em cima. Quanto mais tempo, mais gostoso fica, tá bom? Então eu vou levar pra assar e já mostro o resultado pra vocês. Então, gente, ficou no forno 1 hora e 20 minutos aqui no meu forno. Mas é o que eu falei pra vocês, deixem no forno até ficar assim douradinho que fica perfeito o sabor. Aí vocês esperam esfriar totalmente, depois desenforma, tá? E na hora de comer, espera pra comer frio. Gente, quando eu falo pra vocês assarem bem, é que essa casquinha que fica aqui, ó, fica um sabor maravilhoso. Façam e depois me contem. Gente, olha, de verdade, fica maravilhoso. O sabor tem igual. Gente, eu vou provar pra vocês esse bolo porque eu o amo demais. Olha só como fica cremosinho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita. Não esqueçam de fazer. E vir me falar aqui o que achou que eu vou ficar esperando, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.